Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do ensino fundamental 1. Nossa aula hoje é língua portuguesa. Roteiro, nós vamos ver um texto em tirinha. A gramática, nós vamos ver graus do substantivo, diminutivo e aumentativo. E a ortografia, nós vamos trabalhar hoje com o BL, CL, FL, GL, PL, TL. É encontro consonantais. Vamos fazer a leitura dessa tirinha. Observe, viu, as palavras. Veja só. Chico, você está muito cabeludo. Precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. Observe algumas palavras aqui. Chico, você, olha, ela está usando uma linguagem, uma linguagem que ela usa no dia a dia dela. Mas se ela for falar em público, ela tem que usar uma linguagem mais formal. Então a gente tem que ter cuidado quando vai falar em público. E na escrita. Na escrita, você tem que usar a linguagem formal. Então a gente vê aqui, você. Ela está falando você. Chico, você está. Está. Muito cabeludo. Precisa cortar. Ali no som a gente não vê diferença na palavra cortar, né? Mas na escrita a gente vai ver que é diferente. O cabelo. Aí ele fala, não quero. Ele ali está querendo dizer, não quero, mãe. Então ela compreendeu. A linguagem entre eles ali está funcionando. Porque ele está entendendo o que ela está falando e ela está entendendo o que ele está respondendo. Porém, na escrita, a gente tem que ter cuidado. E quando a gente vai falar, cada ambiente às vezes exige um tipo de linguagem. Se você está entre seus amigos, você usa a linguagem ali, coloquial, a linguagem que você está acostumado. Mas se você vai apresentar um trabalho em algum lugar, numa escola, se você vai apresentar num teatro, um trabalho, você vai ter que usar aquela linguagem daquele determinado lugar. Então a gente tem que ter cuidado. Está em casa, você usa a linguagem que está acostumado. Mas se você quiser treinar, você já vai usando a linguagem que você vai precisar usar na escrita, que é a linguagem formal, e também em outros ambientes. Aqui nós temos a fessora, né? Ali é a professora. Falou. Esse falou aí, o som não está diferente, mas na escrita a gente vai ver que tem diferença. Que, né? Que. O som aí não está tão diferente. Que, né? Mas está falando. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de... De, de. Então na fala, no som a gente não vê diferença, mas na escrita a gente vai ver que fica diferente. Então nós vamos ver aqui no estudo dessas palavras. Você é a palavra você. Precisa. Sim, precisa. Então a palavra é precisa. Cortar. Cortar, como eu falei, o som, né? O som é idêntico, mas na escrita ali, né? A palavra não é escrita desse jeito. É cortar. Num. Não é num, né? Na escrita você tem que usar não. Se você vai falar em público, você vai falar não. De. O de, o som, é idêntico, né? Mas na escrita, ó, é de. Não muda o som. Fessora. Né? Então é professora. Falou também o som. Então a gente não vê praticamente diferença, mas é falou. Que. 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 Né? Barbeiro. Barbeiro. Né? Então a gente tem que ter cuidado porque a linguagem é uma coisa interessante. As pessoas se comunicam e entendem o que o outro quer dizer, mas dependendo do local onde você vai falar, onde você precisa adquirir hábitos de uma linguagem formal. Aí nós vamos falar da tirinha, né? Que nós mostramos primeiro a tirinha. Depois nós vamos ver aqui que tipo de texto é esse, né? Então a tira de jornal ou tirinha, como é mais conhecida, é um gênero textual que surgiu nos Estados Unidos. Devido à falta de espaço nos jornais para a publicação de passatempo. Então, para não ocupar muito espaço no jornal, criou-se a tirinha. Um dos pioneiros na criação da tira foi o americano, Bold Fischer, autor da tira Murch e Jeffy. No Brasil, um dos pioneiros na criação e publicação de tiras foi Maurício de Souza, que começou publicando a tira do Cãozinho Bidu, no fim da década de 50, no jornal Folha de São Paulo. Trabalhando com o texto, o que a mãe disse ao filho, né? Aí você vai buscar as informações no texto. Vamos lá. Ela disse que ele precisava cortar o cabelo. O que o menino respondeu? Vamos lá ver o que ele respondeu. Então, o menino respondeu, que a professora havia dito a ele que barbeiro transmite doença de chagas. Então, ele pensou que o barbeiro ia transmitir doenças se ele fosse lá cortar o cabelo. Só que o barbeiro que a professora se referia era o inseto. E aí nós vamos para graus do substantivo, diminutivo e aumentativo. As pessoas, os objetos e as coisas podem variar de tamanho. Tem o tamanho normal, tem o tamanho menor que o normal e tem o tamanho maior que o normal. No caso aqui, nós temos o gato normal, o gatinho que é menor do que o normal e o gatão que é maior do que o normal. E aí nós vamos ver algumas formas de escrever a palavra no diminutivo e no aumentativo. Tem algumas que ficam bem interessantes, engraçadas até. Por exemplo, boca. Boquinha, bocarra. Você já pensou, você falando para a sua amiga aí, o seu amiguinho, você tem uma bocarra fulano, hein? Já pensou? Chapéu, chapéuzinho, chapelão. Copo, copinho, copásio, copão. Geralmente a gente usa mais o copão, né? A gente não fala assim, mamãe, me dê um copásio, né? Porque fica diferente assim, mas é uma forma correta. Fogo, foguinho, fogaréu. Aí a gente usa muito fogaréu. Homem, homenzinho, homenzarrão. Nariz, narizinho, narigão. Sala, salinha, salão. E aí a gente vai ver, tem muitos outros, né? Mas nós colocamos alguns. Aqui nós vamos já para a atividade. Reescreva as frases passando as palavras destacadas para o grau aumentativo. Alguém usou o meu chapéu. Aí a palavra chapéu, que é quem está em destaque ali, ela vai ser passada para o aumentativo. Então como é que ela vai ficar? Vamos lá. Vai ficar, alguém usou o meu chapelão. Murilo está um rapaz. Então vamos ver como é que fica a palavra rapaz. Murilo está um rapagão. Ana está na sala de festa. Ana está no salão de festa. Aí mudou até o na para o nu, tá vendo? Vamos lá. As palavras abaixo estão no diminutivo. Ou seja, o grau, o menor do que o normal, né? Páceas para o grau normal. Então a gente tem casinha, narizinho, chapéuzinho e foguinho. No grau normal, nós vamos ter casa, nós vamos ter narizinho, nariz, chapéuzinho, chapéu, e foguinho, fogo. Aí nós vamos para a ortografia. Você lê esse texto, você vai perceber que no texto tem esses encontros consonantais, que é a ortografia de hoje. A glória é o texto. Um flautista toca flauta, a florista vende flores. No teatro, a plateia, aplaude o músico com esplendor. Mas a glória também chega para a moça que plantou. Na alegria de quem recebe, ramalhetes com amor. A autora é essa professora que vos fala. Vamos lá. Aqui nós temos algumas palavras que nós tiramos do texto. Flores, glória, flautista, aplausos. Vamos ver a letra A. O flautista recebeu muitos aplausos. Então aqui a gente tem o encontro consonantal FL e lá nós temos o encontro consonantal PL, em aplausos. Aí nós vamos ver aqui. Glória, o encontro aí é o GL. Gosta de flores vermelhas. Aí nós temos o encontro consonantal FL. Separe as sílabas das palavras. É uma atividade também que a gente tem que estar atenta. Veja só, a palavra atleta, clube, esplendor, aplaudir, florista. Vamos ver como é que fica aí na hora de separar a sílaba dessas palavras com esses encontros consonantais. Atleta. Está vendo? O TLE fica ali juntinho, né? Aí nós vamos ver aqui. Clube. Então eles ficam na mesma sílaba, né? Esplendor. Está vendo? O encontro consonantal fica na mesma sílaba. Aplaudir. E florista. Está vendo? Nesse caso aí do FL ficou na mesma sílaba. Porque aí você vai dizer assim, não, mas o S com o T ficou separado, né? Mas aí é uma outra questão. A gente está falando desse FL aí. Como é o caso do esplendor. Ah, mas o N ficou separado do D. Não, mas aí a gente está trabalhando o encontro PL. E aí nós temos nossas referências. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E por hoje é só. Até a próxima. E aí E aí E aí